A matemática é o maior património do pensamento humano acumulado ao longo de séculos, ao longo de toda a existência da humanidade. A matemática pura é a matemática dos fundamentos, das bases. Ela é essencial para a matemática aplicada e para as aplicações da matemática, aplicações científicas e tecnológicas. Também ela é essencial para o ensino da matemática, ensino básico, ensino secundário, ensino superior. Venha fazer o mestrado em matemática pura connosco para que possamos aumentar a qualidade da matemática, das suas aplicações e do seu ensino em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Venha fazer o nosso mestrado em matemática pura.